O Ministério Público da cidade de Rolim de Moura está convidando a população para vir assinar o baixo assinado contra o reajuste da energia elétrica no estado de Rondônia. A minha energia está vindo de má qualidade. Aí eu fui até o PROCON também, reclamei perante o meu direito e a Serom foi lá e foi realmente constatada a minha energia bem abaixo do que eu deveria ter. E mesmo assim eu me encontro descontente porque a minha resposta não foi adequada que nem eu quis até agora. Que se eu pago algo do preço que eles querem, eu tenho que ter algo da minha satisfação. Eu tenho que estar satisfatório com o preço e com a qualidade do que eu pago e eu não tenho. Então por isso eu comunico a cada um que estiver ouvindo neste momento que possa vir e também assinar aquela baixa assinada que é um direito nosso. Dona Anália falou que está se sentindo nezada pela Energiza. Ficou três meses fora de sua residência quando foi viajar e ao chegar teve uma surpresa na conta. O valor de R$ 110 só com a geladeira ligada. Desde o ano passado que a gente estava para Porto Velho, né? E sendo que vinha, era vinha 20, 20 e pouco, só a taxa. E agora tem esse aumento e a gente não tem ar-condicionado, só tem a geladeira e tinha um bebedor, a gente desligava o bebedor e a geladeira. Então eu acho que é muita energia mesmo, é muito. Se todo mundo fosse atrás, corresse, eu tinha certeza que era resolvido sim que essa energia ia baixar. Faz um convite aí para a população que não veio aqui de Rolim de Moura para assinar esse baixa assinada. Eu convido o pessoal aqui de Rolim de Moura que venha aqui na NP assinar essa baixa assinada para a gente controlar a energia aqui. Não é justo, gente. Você não precisa ter medo não, não tem medo não. Tem que correr atrás. Assim que eu morava em Vilena, tudo problema lá, o pessoal ia na rádio lá, falava, né? E tinha solução. Mas o pessoal aqui de Rolim de Moura passa a ter medo de correr atrás. Eu não tenho medo não. Se tiver de enfrentar qualquer coisa, eu enfrento sim. Os direitos nossos.